Sabe, mas eu te garanto que tanto eu quanto a Joana, a gente tem feito de tudo pra que esses problemas de relacionamento não afetem os meninos, sabe? Mas acaba respingando neles. Eu sei, cara, eu entendo. Olha, eu não tô aqui pra julgar, né? Eu mesmo com pouco tempo de casamento já sei que não é fácil. Isso que a gente ainda não tem, esses desgastes do tempo, dos filhos, dos problemas de vida. Pois é, Marcelo. Põe dificuldade nisso.